Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tommy Farias, nosso projeto Tommy Dicas em Português e depois de algum tempo sem publicar o nosso canal, por alguns motivos técnicos de tempo também e outras coisas, a gente ficou aí uns meses sem publicar, mas volta hoje. E dando sequência, no último vídeo que a gente publicou, a gente estava falando sobre os termos da oração. Se divide em três, os essenciais, os acessórios e os integrantes. A gente já viu o primeiro vídeo falando sobre os termos essenciais, são exatamente dois, o sujeito e o predicado. E a gente já viu o vídeo anterior sobre o sujeito, agora vai ver sobre o predicado. Antes de mais nada, queria pedir a você para deixar aquele like, seguir a gente também nas outras redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal, encomendar para outras pessoas e a gente vai agradecer e ficar feliz por isso, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Então, como a gente falou, a gente está tratando dos termos essenciais da oração, que são o sujeito, como a gente já mostrou no vídeo anterior, e o predicado. Tirando o sujeito, o que sobra, todo o resto é predicado, tá bom? E existem três tipos de predicadas. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. A gente vai ver que cada um deles não é tão complicado, é bem simples e você vai entender com certeza facilmente. Vamos já aqui. Eu terminei mais cedo. Como a gente falou, o que é o predicado? Você tira o sujeito, o que é o sujeito? Eu. Isso aqui a gente esquece e vai trabalhar bastante. Terminei mais cedo. Aqui a gente está diante de um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado, assim como o sujeito, o predicado também tem um núcleo. E o núcleo desse predicado é um verbo. O verbo terminar. Eu terminei. Tudo isso aqui é predicado, mas o núcleo do sujeito é este verbo aqui. Porque a palavra mais importante aqui é o que eu terminei. Se eu não falar nem isso aqui, dá até para entender. Eu terminei mais cedo, tá? Mas eu terminei mais cedo. Eu terminei é o núcleo do predicado. Ou seja, a palavra mais importante que tem dentro do predicado, assim como o eu aqui seria o núcleo do sujeito. É mesmo que ele está sozinho, não tem nenhuma adjunta nominal. Então, aqui nós estamos diante de um predicado verbal. Predicado. Predicado. Verbal. Por quê? Porque esse predicado tem como núcleo um verbo. Tá bom? Vamos aqui para o segundo. O pai foi atencioso. Atencioso. É importante lembrar que no predicado verbal, a gente vai estar sempre diante de um verbo que indica ação. O verbo de ação. O verbo de ação. Você vai ter verbo de ação no predicado verbal. Já no predicado não, a gente vai ter um verbo, porque o predicado inicia a partir do verbo, normalmente, é quem diga o estado. E o núcleo desse predicado não vai ser o verbo, mas o nome, pode ser o substantivo ou um adjetivo. Na casa aqui, o pai foi atencioso. A gente tira o sujeito, vai aqui, o núcleo do sujeito, que é o pai, vai aqui adjunto, o pai, que é o núcleo do sujeito, e vai aqui para o predicado, que neste caso, quem é a palavra mais importante? É foi ou atencioso? Atencioso. O jeito que o pai foi. O modo como o pai foi em relação a alguma coisa, atencioso. Em relação, provavelmente, ao filho, atencioso. Logo, aqui nós temos o verbo, mas este verbo não é o núcleo. O núcleo desse predicado é atencioso. Que é a palavra mais importante que tem. Este verbo aqui, se a gente tirasse, pai é atencioso. O pai é atencioso, é o modo como o pai é, é o jeito que o pai é. Então, o núcleo desse predicado é o nome. Sendo assim, ele é um predicado nominal, tá bom? E vamos ao predicado verbo nominal. Eles saíram do cinema encantados. Bem, como a gente falou, o predicado nominal tem como núcleo um verbo. E o predicado verbo nominal, não fica difícil entender que só pode ser um verbo e um nome. Então, a gente vê aqui. Eles saíram do cinema encantados. Eles, quem? Eles aqui, a gente já tira o sujeito, né? O sujeito, sujeito, sujeito e sujeito, né? Tudo que resta, todo o restante é predicado. E vamos aqui. Saíram do cinema encantados. Aqui a gente dá um verbo de ação. Saíram. Ou seja, isso se trata de o... Eles saíram, aqui seria um predicado verbal. Aqui o verbo. Verbo. E aqui nós estamos diante de um nome. E aqui é o nome. O nome, ou seja, é o que dá o predicado, que seria o nominal. Nominal. Que seria o nominal. Vamos aqui. Saíram do cinema encantados. O do cinema é o quê? Simplesmente eles vieram do lugar onde eles estavam. Eles saíram, ou seja, eles saíram encantados. Se a gente tirar isso, faz nem falta. Eles saíram encantados do cinema. Eles vieram do lugar, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, o verbo, aqui saíram, o verbo de ação. E o nome, encantados, por algum modo como eles saíram. Logo, nós estamos diante de o quê? Um predicado. Predicado verbo nominal. Ou seja, nós temos como núcleo desse predicado, um verbo e um nome perdão. Tá bom? E vamos detalhar melhor aqui para você entender um pouco mais o predicado verbo nominal. Bem, aqui nós temos uma melhor explicação com relação ao sujeito, ao predicado verbo nominal. Aqui, sujeito, aquela oração que a gente tinha anteriormente, sujeito, eles, predicado verbo nominal, saíram do cinema animados. Correto? O núcleo do sujeito, o verbo, saíram, isso aqui é bom se diga, é o verbo, verbo, mais o animado, que é o nome. Ou seja, aqui é o nome, o predicado nominal. Sendo assim, fica claro como, em relação a sintaxe, o predicado verbo nominal é marcado por a presença de um verbo com um núcleo mais um nome, que é o que nós temos aqui. Tá bom? A gente fica por aqui. Desculpa aí por esse período de tempo que ficou sem gravar. E logo a gente vai trazer mais vídeos, semana que vem, não sei se em um ou dois semanas, mas a partir de agora vai postar com sequência. Aproveite, segue nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, tem como se inscrever aqui no Twitter, marcar o sininho de notificações e caminhar para outras, mandar um vídeo para outras pessoas, tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!